Pô, não sei se é uma naturalidade nossa, né, do brasileiro, de ter sempre um jeitinho. Não, não, peraí, vou fazer assim que vai dar um jeitinho. Mas não dá, não tem jeito, né? Eu fiz uma palestra esses dias e aí eu fui indagado na hora das perguntas. Ah, não, mas eu tenho três cães, tá, não sei o quê. Aí eu falei pra menina assim, separa, começa a treinar individualmente. Aí ela, ah, mas é que não sei o quê. Aí eu falei, você já fez com os três juntos? Aí ela, já, já fiz. Aí eu falei, deu certo? Aí ela falou, não. Aí eu falei, então... Aí eu falei, você já fez um de cada vez? Aí ela, não, nunca fiz. Aí eu falei, faça, se der errado você pode me cobrar. Aí ela, ficou melhor assim, né? Porque eu falei, cara, não adianta a gente ter um esqueminha, um jeitinho, o vai assim, não, não, vou tentar assim que eu acho que vai dar certo. Não vai dar certo. Se você não tem o passo a passo detalhado, você vai se embananar, vai piorar, vai dar ruim. Aí ela, já fiz. Obrigado.